Vamos embora, pra um bar, bebê, cair, levantar Levantar, bebê, cair, levantar, bebê, cair, levantar Pra tocar em todos os bares do Brasil, bora bebê, cair, levantar, negão Se for dirigindo um beijo, se for beber, deixa a missa rodar Vamos embora Vamos embora, pra um bar, bebê, cair, levantar Vamos embora, pra um bar, bebê, cair, levantar, bebê, cair, levantar Cara safado, cara zoeira, só gosta mesmo é de mulher tranqueira Mulher direita, o cara não quer, fica com raiva e até briga com a mulher Eu já quis me mudar pro meu amor, mas a cachaça me pegou e a barra agora vem o lugar Mas se você quiser me acompanhar, eu vou te convidar pra isso Vamos embora, pra um bar, bebê, cair, levanta Vamos embora, pra um bar, bebê, cair, levanta Levanta, bebê, cair, levanta Eu já quis me mudar pro meu amor, mas a cachaça me pegou e a barra agora vem o lugar Mas se você quiser me acompanhar, eu vou te convidar, eu vou te convidar pra isso Levanta, bebê, cair, levanta Eu já quis me mudar pro meu amor, mas a cachaça me pegou e a barra agora vem o lugar Levanta, bebê, cair, levanta